Tá comendo bolo? Não, mas mastiga de boca fechada, menino. Para que? Ah, menino, custoso. Tá fingindo que tá engasgando? Não. Não pode. Come o bolo bonitinho. A Liz jogou o carrinho. Liz, você jogou o carrinho dele no chão. Não pode, Liz. Você acha graça, né? Come o bolo. Tá gotoso? Tá? Tá gotoso, tá gostoso. Olha lá, a Liz também vai comer, ó. É, lá a titia Paty vai partir. Dá tchauzinho, titia Paty. Você achou bom? O que você achou bom? O que você achou bom? A titia Paty? A titia Paty. Engole primeiro, rapaz. Engole. E precisa lambrecar desse tanto aqui, ó. Precisa lambrecar desse tanto aqui para comer bolo? Precisa? Não é possível, Ravinho. Não é possível que você pegue essa bagunça toda aqui para comer um bolo. Tá terminando? Olha lá, ele enfiou tudo na boca, Patrícia. Olha ali. A gula. Tudo isso para ir brincar logo. Vai, eu ajudo você a descer, vai. Opa! E o que vocês vão fazer agora? Não sei. E aí? Agora ele quer brincar. Agora ele quer brincar, ó. Vamos ver onde que esses meninos vão agora. Ele tá te chamando, Lissa? Onde será que ele quer ir? Ixi. Onde será que ele vai? Ih! Espostou aqui do sofá. E agora? E aí, Ravinho? O que você quer fazer? Vamos pular carreta furacão? Coloca lá carreta furacão, filha. Eu não quero mais. Você não quer? O Ravinho vai pular carreta furacão agora. Vai carreta furacão, Ravinho. Vai carreta furacão, Ravinho. Eu não vou pular. Eu não vou.